O Canto das Fachaças Alemão do Forró Essa menina linda tá louca pra namorar Fica me olhando com uma cara de safada É beijar minha boca, beijar não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Essa menina linda tá louca pra namorar Fica me olhando com uma cara de safada É beijar minha boca, beijar não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca, não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca, não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada E você quer, quer um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louca alucinada E você quer, quer um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louca alucinada Final de semana eu saio pra posar Te encontro lá na festa com uma cara de safada Querendo, querendo um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louca alucinada Querendo, querendo um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louca alucinada Beijar na boca, não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca, não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada E você quer, quer um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louca alucinada E você quer, quer um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louca alucinada Essa menina linda tá louca pra namorar Fica me olhando com uma cara de safada É beijar minha boca, beijar não tá clonar A onda agora é um tapinha na rachada Essa menina linda tá louca pra namorar Fica me olhando com uma cara de safada É beijar minha boca, beijar não tá clonar A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca, não tá clonar A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca, não tá clonar A onda agora é um tapinha na rachada E você quer, quer? Um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louco, alucinado Final de semana eu saio pra posar Te encontro lá na festa com uma cara de safada Querendo, querendo, um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louco, alucinada Querendo, querendo, um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louco, alucinada Beijar na boca, não tá clonar A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca, não tá clonar A onda agora é um tapinha na rachada E você quer, quer? Um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louco, alucinada E você quer, quer? Um tapinha na rachada Pra ver se fica muito louca, alucinada